Olá, pessoal! Eu sou o Carlos Armit. Seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Eu tenho feito uma série de vídeos de previsões para 2022. Cada vídeo eu estou pegando um tema. E se você ainda não assistiu a essa série de vídeos, eu peço a você que procure aí na lista de vídeos do canal e assista, porque nós temos muito assunto para discutir sobre o ano 2022, que vai ser um ano muito significativo e muito impactante. E num desses vídeos, acho que em dois até deles, eu coloquei para vocês a quantidade de eventos astrológicos que nós teremos em abril. Então será um mês muito carregado de eventos astrológicos. E aí, então, eu fui procurar algumas profecias de Nostradamus que tratam especificamente do mês de abril, ou que tenham a ver um pouco com aquilo que eu também falei sobre o vulcanismo do Yellowstone e toda essa situação também discutida num vídeo aí atrás de previsões para 2022. Então eu selecionei... São quase mil estrofes das profecias de Nostradamus, né? E eu selecionei algumas que tratam do mês de abril. Ao fazer isso, eu estou afirmando que essas profecias se referem ao mês de abril do ano que vem? Não! Porque o Nostradamus não data as suas profecias. Ele deixa indicativos simbólicos, enigmáticos, e que dependem muitas vezes da interpretação. Muitas das profecias de Nostradamus não se realizaram. Eu já expliquei isso aqui para vocês, que muitas vezes uma profecia é feita justamente para não ser realizada, para avisar, para que a gente mude o rumo da prosa, né? E outras foram, outras se realizaram, né? Como a vinda, o aparecimento de Hitler, a revolução no Irã, os atentados de 11 de setembro. Então, nós temos muita coisa aí que Nostradamus também apontou como certa. Então, assim, eu vou colocar, por isso que eu deixei no título, que são profecias que podem, né? A gente coloca podem com todas as aspas dentro desse podem, né? Que podem acontecer nesse ano de 2022, né? Então, a gente vai olhar com cautela, mas é interessante para vocês terem esse conhecimento, porque não são todas as pessoas que leem Nostradamus, o que conhecem, e outra, tem muita, muita bobagem, está cheio de bobagem aí na internet, e nesse final de ano começa a surgir um monte de coisa. Nostradamus não data profecia, a tal lá da Babavanga também não tem datação de profecia, o pessoal todo faz profecias e fulano para o ano tal, eles não datam essas profecias. Então, não tem profecias em Nostradamus para o ano 2022, para o ano 2023, não, tá? Se você ver isso no site, já saiba que é palhaçada, é coisa errada, as pessoas inventam coisas que Nostradamus não profetizou, tá? Então, é bom conhecer, né? Pega lá o livro, eu já até mostrei aqui para vocês, o meu está bem judiadinho, que esse livro aqui é da década de 90, né? As profecias em Nostradamus, da Érica Queta, provavelmente exista ainda essa edição aí, né? Para ser vendida, Então, pega aqui, porque aqui está a fonte real das profecias em Nostradamus. É aqui, né? Eu tenho tudo marcado aqui, por isso que eu vou fuçando aqui, é mais fácil. O meu está bem judiadinho, e livro judiado é assim mesmo, né? Livro que a gente usa tem que estar judiadinho mesmo, né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui as profecias aí que eu selecionei, que podem, né? Podem estar indicando aí ocorrências, principalmente no mês de abril de 2022. Acompanha aqui comigo. A primeira profecia que eu trago para vocês é da quadra 1, né? A profecia, a quadra 87, da centúria 1, né? Ele diz o seguinte, O fogo do terremoto... Então, é interessante que fogo, né? Tem a ver mais com a questão de vulcanismo. Então, seria um terremoto provocado por vulcão. Por vulcão, erupção vulcânica. Então, fogo do terremoto vindo do centro da Terra. Então, essa é a descrição própria de uma erupção vulcânica. Causará tremores em torno da nova cidade. Aqui, muitos intérpretes de Nostradamus consideram a nova cidade como Nova York, né? Mas é uma coisa enigmática aqui, né? Pode ser qualquer outra coisa. E pode ser que isso esteja se referindo a tempos lá no futuro, bem distante, né? Com uma nova cidade que vai ter alguma importância no mundo. Mas vamos fazer aqui um esforço, né? E colocar essa situação nos tempos atuais. Então, vamos imaginar que nova cidade seja Nova York. Então, os tremores de um vulcão atingiriam, inclusive, Nova York. Então, provavelmente, seria o Yellowstone, que teria esse poder, né? Embora ele esteja muito, muito longe ali de Nova York, mas o tremor, né? E o fogo que viria do centro da Terra, nas caldeiras daquele vulcão, faria um estrago, inclusive, até a grande cidade nova, a cidade de Nova York, né? Duas grandes rochas estão em guerra há tempos. Veja, Nostradamus escreveu essas profecias em 1550 e pouco, por aí, né? Século XVI. Naquela época, não se tinha ainda a teoria da tectônica das placas. Não se nem se imaginava esse tipo de coisa. Então, só aqui, né? Mesmo que essa profecia nunca se confirme, só essa terceira linha aqui já dá crédito para o Nostradamus, porque ele está se referindo a uma coisa que só seria descoberta no século XX, que é a tectônica das placas. Século XX ou século XIX, agora não me recordo, quando foi colocada essa teoria das placas tectônicas, que é a teoria que mais se ajusta aos movimentos geofísicos da Terra, né? Então, provavelmente, Nostradamus ou ele viu isso através do seu poder de enxergar o futuro, ou esse conhecimento já existia no passado, o que é muito provável, e que desapareceu aí, né? E foi só... Tem muita coisa que a gente teve que reaprender, principalmente com a destruição da Biblioteca de Alexandria, onde muita coisa já estava lá descoberta e que se perdeu por conta do ataque dos cristãos fanáticos que destruíram o maior centro de ciência do mundo. Bom, está parecido com a época atual, né? Destruir a ciência, negacionizar a ciência, atacar fogo nas coisas e contra a ciência. Não se mudou muita coisa de dois mil anos para cá, né? E aí termina aqui com, então, Aretuze avermelhará um novo rio. Aretuze é o nome de uma ninfa dos rios da mitologia, mas aqui alguns intérpretes usam uma coisa meio capciosa aqui, né? Eu não sei se isso... Para mim, às vezes, chega a ser uma forçação de barra, mas eu vou comentar com vocês. A palavra Aret, em hebraico, significa terra, né? E Nostradamus era de ascendência judaica, ele conhecia muito bem o hebraico. E use aqui, né? Eles aqui, há um força um pouco a dizer que é o United States, né? Of America. Então, seria Aretuza, né? O nome correto. Então, a terra usa, a terra dos Estados Unidos da América, avermelhará um novo rio. Ou seja, é o rio de lava vulcânica, né? Ele está se referindo aí, mas ele usa o nome da ninfa dos rios também. Então, fica essa coisa meio enigmática do Nostradamus. A próxima profecia interessante aqui é essa aqui, que também chama a atenção, porque ela é da centúria 6, quadra 66, o que dá 666, né? 666, the number of the beast. Então, está aqui o número da besta. Então, o pessoal já fica, Oh, meu Deus, né? Será que o Nostradamus está aí colocando alguma dica oculta nessa coisa toda? Ainda porque ele começa com na fundação de uma nova seita. Então, já entra aquela questão de anticristo, né? Serão encontrados os ossos do grande romano, o que chama a atenção também dos grandes imperadores romanos, que também eram tidos como anticristos, né? César, Nero, Calígula, essa coisa toda. Até aqueles que viveram numa época que o cristianismo ainda não estava em formação, são colocados como anticristo, né? Nessa confusão histórica toda que nós vemos aí, né? Mas aqui fala de um grande líder cujos ossos são encontrados, uma sepultura coberta de mármore e surgirá quando a terra tremerá em abril, né? Então, a terra tremerá em abril, mal sepultado. Tem um erro aqui de coisa, mal sepultado. É o que diz a profecia, né? Então, aqui nós falamos aqui de algum tremor que aconteceria em abril e um achado arqueológico, vamos dizer assim, histórico, e a partir disso se fundaria uma nova seita, uma relíquia descoberta de alguma coisa, não sei, algo que a gente pode deixar, vamos prestar atenção, se em abril vai acontecer alguma coisa parecida, né? Se vai surgir alguma revelação de um terremoto acontecendo, né? E abrindo aí um túmulo ou algo que está escondido da gente até hoje, né? E aí nós temos essa outra aqui da quadra, da quadra, centúria 3, quadra 5, né? Que diz o seguinte, então, longa falha de dois grandes luminares. Luminares, no tempo lá da astrologia medieval, era considerado o Sol e a Lua, né? O Sol e a Lua não são planetas, né? São dois luminares, e então, ele estaria se referindo ao Sol e a Lua. Muitos interpretam isso como uma sequência de eclipses, né? Que aconteceriam entre abril e março. Nós temos um eclipse em abril, dia 30 de abril. Mas veja que a sequência dos meses é estranha, porque ele não fala entre março e abril, ele fala entre abril e março. Então, é uma coisa que vai de um abril até março do ano que vem, ou seja, por 11 meses, a falta, a falha do Sol e da Lua, que poderia ser um evento astronômico, ou alguma coisa do tipo. Também poderia ser as cinzas de uma erupção vulcânica que cobriria o Sol e a Lua por 11 meses. Podemos pensar, se você imaginar um Yellowstone explodindo, mais aquele outro vulcão da Islândia, né? E tem um outro também na África, e alguns ali da Ásia que estão bastante ativos, principalmente na região da Indonésia, se eles entrassem todos em erupção ao mesmo tempo, numa convulsão magmática da Terra, isso lançaria uma quantidade de poeira que encobriria realmente por meses, né? O Sol e a Lua. Então, pode ser isso. Mas aí ele fala, ó que perda, né? Porque se encobre o Sol, as colheitas, não vai ter fotossíntese para produzir comida, vai ter fome, isso casa com outras profecias, e nós trazamos que fala de uma grande fome que aconteceria no mundo, uma grande perda. Mas aí ele fala de dois grandes bondosos, pela terra e mar, que socorreriam todos, né? Em todos os lugares. Quem seriam, não sei. Hoje em dia, eu não acredito em ninguém que tenha essa disposição, né? Principalmente quem teria condições de ajudar, justamente são aqueles que não ajudam. Eles ajudam a apertar o pescoço do pobre para baixo. Isso que eles ajudam, né? Mas, né, vamos aí ficar acreditando que surgiriam dois grandes seres aí que iriam ajudar a humanidade num período muito, muito complicado. Seriam ETs que estão vindo? Eu não acredito nesse negócio de salvação por ETs. Sinceramente, gente, acho que eles têm mais o que fazer do que se preocupar em salvar essa terceira pedra depois do Sol que é habitada por seres que não querem tomar vacina numa época de pandemia. que ET vai ter vontade de manter vivo isso daqui, né? É mais que se exploda mesmo, né? Tá aí as profecias que eu selecionei pra vocês de Nostradamus. Mais uma vez, eu repito aqui que isso não tem nenhum indicativo ali de que vai acontecer em 2022. É mais a título de uma curiosidade da gente saber e acompanhar os desdobramentos de abril de 2022 pra ver se alguma dessas profecias elas se manifestam, alguma coisa parecida. Se vai haver algum achado arqueológico, se vão fundar alguma seita, se vai ter algum terremoto, se algum vulcão vai explodir. Eu já mostrei pra vocês aqui que existe lá uma linha de Plutão em cima do Yellowstone na entrada em março do ano astrológico, né? Então, existe essa possibilidade. Já estão falando aí, tá saindo algumas notícias preocupantes sobre Yellowstone, né? Nós podemos ter aí novo o Etna em atividade, Stromboli, né? O vulcão lá da Islândia que é impronunciável, o nome dele, e outros tantos vulcões que nós temos aqui também na região da América do Sul, né? É possível você ter um 2022 de convulsão vulcânica? Eu acho que isso é um caminho bem plausível de se entender, porque mega erupções vulcânicas já aconteceram no passado da Terra e já levaram à extinção. Só pra vocês terem uma ideia, se eu não me engano, foi no ano 540 da Era Cristã que houve a erupção de dois vulcões, um na Islândia e um na América Central conjugados e produziram cinzas e que isso tapou um pouco o sol por um tempo e causou uma espécie de inverno mundial. Lógico, o pessoal que vivia na época, 540, né? Estava ali quase nos fins do Império Romano, vivia na Europa não tinha acesso, não tinha acesso pra saber que tava tendo erupção vulcânica, primeiro que nem se conhecia ainda as Américas, não haviam sido descobertas, né? Então, ficou um fenômeno estranho, de repente esfriou, ficou, as colheitas quebraram, teve muita peste, então teve até a praga de Justiniano na época, né? Então, esses eventos já aconteceram antes e pra acontecer novamente é possível. Uma quantidade de cinzas na atmosfera que encubra por um tempo a luz do sol, nem que fique um luz cufu, não vai ficar uma escuridão, mas um luz cufu, diminua a intensidade da entrada de luz solar, isso já vai quebrar o ritmo de produção fotossintética das plantas, então, principalmente as plantações, as colheitas vão todas quebrar e você vai ter o desaparecimento da comida no mundo, né? As pessoas, mesmo aquelas que tem dinheiro pra comprar comida, não vão ter comida porque a comida não existe, né? Então, é uma coisa muito séria, é uma coisa muito séria de se pensar e nós podemos ter aí, depois de uma pandemia, um problema muito sério com o vulcanismo, um inverno, vamos dizer assim, né? Uma nova, mini era do gelo, quebradeira de colheitas e fome. O quadro não é bom, né? Mas, como eu disse pra vocês, nada indica que será em abril de 2022, mas, abril de 2022 tem muito chumbo grosso astrológico, se você ainda não viu o vídeo sobre isso, peço que vai lá, assista esse vídeo sobre abril de 2022. Bom, gente, esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho, assim você vai recebendo as notificações sobre mais previsões para 2022. eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.